Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E hoje nós voltamos com The Witcher, o bruxão, logo depois de uma enxurrada de novidades, né? Com a WitcherCon, que foi agora no final de semana, a gente pôde curtir, todo mundo assistiu Mano, e eles anunciaram lá uma nova estátua, né? Das, entre aspas, séries samurais, séries Japão, China e tal Que nós já tínhamos visto o Geralt, já tínhamos visto a versão da Ciri e agora nós temos uma versão da Yennefer Só que lá, né? Na WitcherCon, nós vimos só o conceito e tal, e eles acabaram de mostrar a peça pronta E eu quero ver junto de vocês aqui, vamos dar uma olhada? Vamos lá! Já deixa o like aí, se você gosta de The Witcher, se você quer mais conteúdos de The Witcher no canal, né? Eu tô morrendo de saudade de voltar a fazê-los, né? Então comenta aí, mano, dá essa impulsionada que a gente manda bala É, então vamos dar uma olhada aqui então É, cadê, 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 cadê? Não é a Ciri? Cadê aqui? Aqui, ó É Yennefer The Kunoichi Figure Kunoichi Vamos dar uma olhada então A lá, né? Ciri Project Red Gear proudly presents a brand-new addition to our line of ancient Japan-inspired Witcher figures Yennefer The Kunoichi Here she is, loisd atop the roof of a ruined temple on a long-abandoned battlefield She scours the land for her target, using her skill in the ninjutsu arts to approach her prey while avoiding detection As you can see, she is prepared for combat Harnessed to her back A golden scabbard housing A deadly ninja tollblade Used to slice through any enemy Man or yokai That stands in her way She is also equipped with a set of sharpened Tekokagi claws strapped to her hands Ready to be used for offense and defense At close quarters At home in the shadows Yennefer's dark lilac shaded Shinobi Shozo Mano, ela tá linda demais Olha isso É um animal mítico Cara, que coisa mais linda, bró E ela usa as ruins Of an old moss-covered temple To scout the landscape ahead The broken structure has sunken partly into water With floating lotus flowers Adding a touch of natural beauty To the destruction This quiet stillness Marked by the bloodstained Nobori banner Of the school of the wolf Is brought to life Through minute details Hand painted By award-winning artist Jaroslav Kamelsson Drabek Yennefer the Kunoichi Is a limited edition figure Available for free order At CD Projekt Red Gear Order now Before it disappears for good Cacetada Mano CD Projekt Red Gear Proudly presents Cara, ela é linda Na minha opinião, tá Vocês, né Cada um tem um gosto aí, pá Mas na minha opinião É a versão mais bonita Deixa eu ver o áudio aqui É a versão mais bonita Dos três caras É Yennefer Kunoichi O nome, né Velho, ela tá maravilhosa Os detalhes O rosto tá muito parecido Muito fiel Ao jogo, né Do The Witcher 3 E... Cara, as cores As armas Essa arma na mão Que ele falou o nome aqui Olha lá, é Garras Tecofagi Sei lá Mano, tá impressionante Eu imagino que isso aqui Não vai chegar pra cá Obviamente E... Pelo que deu a entender, né Dá pra... Olha, mano Ela tá muito linda Foi mostrado aqui Que dá pra já fazer A pré-compra, né Dela Ele tá um preço absurdo, mano Vamos dar uma olhada Deixa eu ver se eles colocaram Alguma coisa aqui Aqui, ó Os caras já colocaram aqui Com certeza, ó Deixa eu Deixa eu deixar meu likezinho aqui Ok, ok Vamos lá Vamos ver se vai mostrar aqui, mano Ó Opa, opa, opa Cadê, cadê, cadê Aqui, ó Ai, ai, ai Olha o preço da brincadeira, mano É, cara É, não dá pra mim Não dá pra mim Eu não sei pra vocês aí Mas pra mim não dá, não Mas olha que coisa mais linda, velho Já tem imagens oficiais dela, tal Olha É, já era de se esperar, né Que o preço dessas figuras, assim São absurdas mesmo E se você, né Brasileiro e quer comprar Você vai apanhar um pouquinho Mas se você tem grana Mano, corre lá, né Ó, tem algumas imagens Nossa, cara Tô encantado Tô encantado com a peça Mas e aí O que você achou, mano Comenta aí Tu ficou tão doido Quanto eu Vendo esse negócio aqui, cara Se surgisse a oportunidade De você comprar Você compraria? Mano, comenta aqui no vídeo Beleza? Bom, era só isso Eu queria ver com vocês aqui Rapidão, né Eu vi que surgiu o vídeo lá Eu falei Eu tenho que ver junto com a galera E deixar registrado isso aí Não se esqueçam de seguir o livro Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E também no Instagram Pra participar de sorteios Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu, rapaziada Até mais Tchau, tchau